O Jornal André Amorim Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição de hoje Segunda-feira, 24 de setembro de 2007 Edição 274 Vamos ver o monchete Premiação começa em R$ 760 Aluno que tirar notas boas poderá ganhar até R$ 4.560 No caderno Ataque do Jornal Dia Fluminense, o melhor do Rio E ainda Casa Grande Sofre acidente Ex-jogador mistura tranquilizante E álcool Capota com carro e está em UTI Assalto em Copacabana Ladrões atiram em bombeiros Operação Duas Caras PM preso é suspeito de participar de chacina Essas outras notícias você vai saber logo mais No seu Jornal André Amorim Que já está no ar Pra você Jornal André Amorim Jornal X de notícias até o fim Muito bem, muito bem, muito bem O Jornal Dia de hoje custa R$ 1 real Isso mesmo R$ 1 real de segunda sábado Super semana de concurso Cursos de até R$ 2.500 Concorra a 20 bolsas de estudo Hoje tem cupom na página 4 Mensagem de paz Hoje tem selo Parcipe Juntando três selos e pagando R$ 5,50 Você receberá um CD de Aline Barros e Cid Moreira E na quarta-feira tem um pôster da Aline Barros É Premiação Ah, e mais Seja reconhecido no Brasil e no mundo Veja no caderno de economia o anúncio da KSBC no seu Jornal Dia Coleção Educar e Aprender volume 4 Hoje é o selo de número 2 a coleção Educar e Aprender no seu Jornal O Dia Evoluindo para você Site Júdio Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br E agora O cara chega para a namorada e diz Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A garota sorridente pergunta Nossa amor Preciso dizer tantas vezes isso É para decorar As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G de notícias até o fim Aê Ah, e antes de eu dizer a notícia Ou as notícias, né Compre um CD do Ângelo É, compre um CD do Ângelo Pelo telefone 021-21-87-7000 021-87-7000 Ou então nas lojas da Central Gospel É CD do Ângelo Você não pode deixar de comprar Tá certo É o volume 2 do Ângelo Volume 2 do CD do Ângelo E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Premiação Começa em 760 reais Aluno que tirar notas boas Poderá ganhar até 4.560 reais Prefeitura decide valores do projeto Que vale para o terceiro ciclo Do ensino fundamental Casa Grande sofre acidente Ex-jogador mistura tranquilizante E álcool capota com o carro E está em UTI O Cherokee em que o Casa Grande Estava com a namorada Capotou em cruzamento Em São Paulo E bateu em 6 veículos Ele sofreu poli-traumatismo Mas seu estado é regular Bom Na verdade agora o estado dele Está melhorando E tal Né É Tem alguma coisa no futebol Que É Alguma coisa Muito impressionante Né É Eu que sofri um acidente Eu posso Me recuperar E tal Uma Uma coisa Muito interessante No futebol Casa Grande Que foi jogador de futebol Jogou no Flamengo Jogou no Corinthians Por muito tempo Jogou no Acho que Jogou no Porto Lá em Portugal Né Jogou Acho que no Torino Da Itália Né Bom Fala em esporte No caderno Ataque do Jornal Dia O melhor do Rio Invicto A 7 jogos O Fluminense Não tomou conhecimento Do Botafogo E fez a festa No Maracanã 2 a 0 Gol de Leandro Guerreiro Contra E Davi Na foto Na capa do Jornal Dia Abraçado por Júnior César E Rafael Com 43 pontos O Tricolor Subiu para a 5ª posição E passou o Alvinegro Que está em 7º Já em São Januário O Vasco Foi derrotado Pelo Cruzeiro Por 2 a 0 E desceu Para a 8ª posição Caramba O Vasco Nunca esteve Em uma posição Tão pior Ultimamente E olha Que o Vasco Começou no Campeonato Brasileiro Desacreditado Viu Outro Que caiu Na tabela Foi o Flamengo Que empatou Por 2 a 2 Com o Juventude Em Caxias do Sul O Rubro Negro Agora É o 14º colocado No Mundial Feminino O Brasil está na semifinal Após vencer A Austrália Por 3 a 2 E o 3º gol do Brasil Foi de quem? Vem Vem Cristiane Vem Cristiane É Cristiane É Vamos lá Outra notícia Aqui Assalto em Copacabana Ladrões Atiram em Bombeiro O sargento do Corpo de Bombeiros Eduardo Osóio Fernandes Foi baleado no peito E na perna Ao perseguir ladrões Que tentaram assaltar Prédios Na rua Pompeloeiro Um foi preso E 3 fugiram Na coluna Informe do dia Governo Enxuto Cabral Começa hoje Programa de demissão Voluntária Força Militar Cálculo errado Pensionistas da Marinha Sofrem com dívidas De até 10 mil reais No caderno De Adeus Jornal Dia Marcos Palmeira Desafia o Diabo E seduz mulheres Em novo filme É Nesse filme Tem muita mulher bonita Inclusive a Fernanda Paz Leme Ela é uma gata Ela é Tudo de bom A Fernanda Paz Leme Tem um corpinho Nossa Uma delícia Quer dizer Uma beleza Veja o filme É muito bom Pedreiro É Não Vamos lá É Fernanda Paz Leme É Se você entendeu É Não Fernanda Paz Leme É Um beijo bem gostoso Para você E desculpa Alguma brincadeira Tua Ou melhor Alguma brincadeira Minha Para você Desculpa Mas É Entenda como um elogio Pedreiro cai de 5 metros Espera 7 horas por socorro E morre no hospital E a última do jornal André Nourinho Operação das Caras PM preso É suspeito de participar de chacina Um dos 50 policiais 15º Batalhão do Polícia Militar Preso semana passada O cabo Vladimir Santos Costa Está sendo investigado Por possível participação Na morte de 5 rapazes No CEP No CEP Ele Integraria Grupo de Extermínio Que atua na Baixada Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Nourinho Edição de hoje 274 De segunda-feira 24 de setembro De 2007 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Beijos Para todos E fiquem com Greg Diamond E Bionic Boogie Com The Sign of Midnight É só um tristinho Vambora E essa música Eu dedico a você Fernanda Paz Leme E a gente se vê por aqui A gente se vê por aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho